É com honra e júbilo que recebo a Vossa Excelência e a Primeira-Dama, Carmen Mohani. Em Portugal, numa visita, há muita diada por tão tristes motivos, a pandemia, mas tão ansiada por todos nós. Agradeço em particular sensibilizado, terem Vossas Excelências honrado a celebração do 20º aniversário do Grupo de Arraiolos, com a Vossa presença e intervenção ontem no Porto. A relação de Portugal com a Roménia é uma relação construída ao longo de mais de um século de história, de constante diálogo político, diplomático, cultural e económico. Desde a latinidade comum, à ligação entre casas reais dos dois países e, mais recentemente, aos fortes valores partilhados no quadro multilateral como parceiros na União Europeia, na NAP, nas Nações Unidas. E depois, de forma muito, muito especial, exemplar a comunidade rumena, dezenas de milhares de concidadãos vossos, que escolheu Portugal como a sua casa. Devemos-lhes a contribuição significativa para o crescimento e a justiça em Portugal. Lembro, por outro lado, com apreço e gratidão o acolhimento de Vossa Excelência, na visita que realizei em Vespas de Natal do ano passado a Caracal, na histórica região rumena de Altenia. Visita é essa, destinada a encontrar-me com as forças nacionais destacadas no âmbito da missão da NATO, visando reforçar a dissuasão da fronteira sudeste da Aliança Atlântica, na sequência da, ilegal, injusta e imoral, invasão da Ucrânia pela Federação Russa. A esta data, Portugal tem cerca de 250 efetivos na Roménia, em duas missões da NATO e em operações especiais. Além de uma intensa e estruturante cooperação em matéria de defesa, iniciada pela Força Aérea, de que muito nos orgulhamos. Agradeço, de igual modo, a reciprocidade imediata da Roménia e de Vossa Excelência, Sr. Presidente, relativamente à solicitação portuguesa quanto à cooperação em África no âmbito de missões das Nações Unidas e da União Europeia. Não obstante a grande regularidade de contatos e a intensificação da cooperação em vários domínios, no ano passado, através da assinatura de um acordo amplíssimo sobre língua, educação, cultura, juventude e desporto, temos uma margem enorme para crescer e aprofundar as relações nos domínios económico e comercial. É o que se passa com as energias renováveis, solar e eólica, já, com a transição digital, com as tecnologias em geral, com o agroalimentar, com o turismo e é com muita alegria que saúdo a oportuna assinatura dos instrumentos jurídicos do âmbito desta visita entre as agências de investimento e comércio externo e entre os ministérios do ambiente dos dois países. Mas há mais, porque podemos também crescer no desenvolvimento de ações tripartidas em projetos de interesse comum nos países de expressão portuguesa, que constituem a Cplp de que a Roménia é um observador associado desde a Cimeira de Luanda. Sr. Presidente, partilhamos uma visão da União Europeia centrada na promoção e respeito dos valores da democracia, do Estado de Direito e dos direitos fundamentais, como garantes de prosperidade e coesão entre os Estados-membros. E apoiamos, desde sempre, a vossa pretensão contra a Schengen. Partilhamos a solidariedade e determinação no apoio firme à reposição da soberania e integridade territorial da Ucrânia e ao exercício da sua legítima defesa. Estamos, ao mesmo tempo, e de algum modo também por causa disso, solidários com a Roménia, quanto a recentes investidas da Federação Russa, junto às vossas fronteiras, nomeadamente pela utilização da drones. Estamos e estaremos sempre solidários com as vítimas, os refugiados vindos da Ucrânia, acolhidos na Roménia, tal como em Portugal, e com os esforços do Secretário-Geral das Nações Unidas na criação de corredores humanitários e na facilitação do trânsito de produtos agrícolas, saudando a disponibilidade da Roménia neste último domínio. Temos a coragem política de estar comprometidos com o roteiro de paz justo, que reponha e credibilize o direito internacional, o respeito pela Carta das Nações Unidas, e reafirma a legítima aspiração da Ucrânia, à integração nas organizações às quais soberanamente deseja aderir, a saber, a União Europeia e a NATO. Senhor Presidente, Portugal é o país mais ocidental da Europa, e a Roménia, porventura, aquele que se situa mais a leste entre os Estados-membros da União Europeia. Nesta distância geográfica, construímos um património comum e uma amizade que vem do passado e continua no futuro. E hoje é mais do que isso. É uma excelente relação política e diplomática. É neste espírito, Senhor Presidente e caro amigo, com plena confiança no nosso futuro comum, que peço a todos que se juntem a mim num brinde à saúde e felicidade de Suas Excelências, o Presidente da República da Roménia e Primeira-Dama, bem como ao progresso e desenvolvimento do povo amigo, parceiro e aliado da Roménia. Muito tomo, não é esqueci. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.